Tome cuidado com o que habita ao seu redor, pois em alguns lugares do mundo uma perigosa entidade habita, seu nome é Xuxuna. O Xuxuna é um ser que se desabitar na região da Sibéria, se diz que esse ser seria um hominídeo gigante, parecido com o pé grande ou com o Yeti do Himalaia, que usaria peles como roupa e teria um pedaço de pele branca localizado no antebraço. A maioria dos relatos desse ser se origina nas tribos nômades Yakui e Tungus, ambas habitantes da Sibéria. Esses dizem que esse ser é muito perigoso, e além disso, às vezes consome carne humana. Algumas histórias falam sobre pessoas que andavam pela região, quando encontraram um cadáver de uma dessas criaturas. Outras ainda falam que esses roubavam veados e comida das comunidades humanas, e também atacavam pessoas durante a noite, atirando nelas com arco e flecha, ou mesmo lançando pedras contra essas. Por último, há quem diga que essas criaturas atacam durante a noite, celeiros e outras habitações humanas, sempre se aproveitando para pegar comida. Pessoas que testemunharam a aparição dos chuchunas, disseram que eles possuiriam cerca de dois metros de altura, vestindo roupas de peles de animais, e alguns dizem também que eles teriam uma cauda, enquanto isso, aqueles que os ouviram, disseram que possuem fala arrastada. Hoje, os relatos são tantos, que esses são estudados levando-se em conta a possibilidade da comprovação da existência de um hominídeo criptídeo real nessa região do mundo. Inclusive, isso não é novidade, em 1928, o governo soviético enviou uma expedição científica para coletar evidências sobre esse ser, pois algumas pessoas também dizem e teorizam que eles seriam na verdade algum tipo de ancestral do ser humano, mas infelizmente, encontrar um deles seria mais difícil agora do que jamais foi, pois sua população estaria em declínio e teria diminuído muito desde o início do século 20. Então tome cuidado com o chuchuna, também chamado de mulem, ou de homem das neves, pois esses seres monstruosos existem na fronteira entre a lenda e a realidade, e se você estiver em uma área onde eles costumam habitar, a qualquer momento pode ser que você entre em contato com um deles, e sabendo a história de agressão e violência que esses seres possuem, isso pode acabar sendo muito perigoso.